A gente vai encerrando um grande programa, eu quero agradecer ao doutor Eduardo Millen muitíssimo graças pela presença e rolou ainda pergunta aí de telespectador quanto a questão da ingestão do álcool, né, ser só pra mulher ou ser pro homem também e enfim... Bom, Rebeca, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a Aline, com a Bruna discutir câncer de mama e a questão do álcool aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama porque a gente quer, olha, uma taça de vinho tem 14 gramas acima de 14 gramas aumenta o risco pra você usar isso claramente Câncer de um destilado, outro tipo de bebida é... Obviamente que vai depender da concentração alcoólica da bebida Agora, se você tomar uma taça de vinho, mas fizer suas atividades físicas regulares tiver uma alimentação balanceada eu acho que assim, são riscos e benefícios que você vai... Agora, é só pra chamar a atenção E não taça de poluim diária, de repente a pessoa pode comer uma taça no final de semana Não taça de vinho, tem gente quebra uma garrafa de vinho Ah, não, toma um vinhozinho por dia, vai ver o que é meia garrafa Aí, obviamente, está aumentando, mas uma taça pode fazer bem pro colesterol pro coração, às vezes pra relaxar Isso, se aumentar, aumenta pouco, tá? Independente do gênero, se é masculino, feminino, não vai importar Vai aumentar o risco Tá certo, muitíssimo grato Obrigado Vamos lá, Bruna Salvareza E rolou uma pergunta sobre a questão do acesso das pessoas no serviço público, né? Você já tinha falado da reconstituição, que já é algo bem mais complexo Mas até mesmo da patamamografia Muito obrigada pela presença Obrigada, Rebeca Obrigada, Eduardo Obrigada, Aline Sim, o serviço público disponibiliza todo o processo de tratamento do câncer de mama hoje em dia Aqui no grande centro, a gente consegue, inclusive, oferecer reconstrução Eu já não sei como é que isso funciona no interior do Brasil A gente vê que muitas pessoas vêm dos interiores, geralmente, para os grandes centros, né? O que eu acho importante, fica a ideia, que é o seguinte Muitas mulheres postergam a procura do médico mastologista por conta do medo da mastectomia Da retirada da mama Elas sofrem o processo de negação, perdem tempo no diagnóstico, no tratamento Diante da negação da doença, pelo medo da sensação da mutilação que a mastectomia causa, assim, no pensamento delas, né? Então, acho que é importante elas terem essa noção de que quanto antes elas buscarem o tratamento Menor será esse ultimamente? Menor será a lesão, maior será a chance de cura E maior será a minha chance de dar um resultado muito próximo da normalidade para elas Existe reconstrução, está disponível O resultado é muito bom, principalmente quando o diagnóstico é precoce A reconstrução mamária, ela é uma gama de procedimentos Desde procedimentos menores, que dão ótimos resultados Quanto procedimentos maiores, quando a gente tem um estágio mais avançado Então, assim, encontrou qualquer pequena alteração na mama, procure o quanto antes seu mastologista Ele vai poder se tratar antes e eu também Não vá lá no clínico, vá direto no mastologista Doutora Aline Gonçalves, muitíssimo grata pela sua presença Imagina, é um prazer Que bom que a gente tem essa oportunidade de gerar informações e conscientizar a população mais um pouquinho Sobre a importância do diagnóstico precoce, mas de tudo que vem junto com isso, atrás do diagnóstico, né? Eu achei muito interessante o quanto você frisou e eu percebo isso Um das minhas atividades é a atividade pastoral E eu como esposo, então a gente visita muitas pessoas Finda que a gente faz parte dessa rede de suporte A igreja, amigos, enfim O quanto essa rede é necessária Enquanto ela ajuda a pessoa a aderir ao tratamento dela É, o que a gente percebe muito no dia a dia Independente da religião Eu acho que a fé que o paciente tem De acreditar no que está fazendo Isso é vital, é importantíssimo Para o sucesso É diretamente relacionado ao sucesso você acreditar Independente da maneira como você vai chegar a essa fé Você tem que acreditar e você tem que se apoiar em quem você ama e quem te ama Porque tem muitas pessoas que vão lá e vão falar que câncer mata, que cai o cabelo, que isso, que aquilo Mas na verdade a gente precisa de pessoas positivas do nosso lado Então tentar selecionar quem vai ficar com a gente ao longo desse caminho Que é árduo, mas dá para ter sucesso Então, querido, se você vai ser essa rede de apoio Por favor, vá com uma palavra positiva Pega a dica, pega a dica Muito obrigada, a gente tem medo de cabeça para cima mesmo com o vaguinho Vou entregar a minha vida Nas mãos de Deus Vou apresentar A minha família Nas mãos de Deus Entregue-me o seu também, vai Vou entregar Vou entregar A minha vida Nas mãos de Deus Nas mãos De Deus Vou apresentar A minha família Nas mãos De Deus De Deus Nas mãos De Deus De Deus Nas mãos De Deus De Deus De Deus De Deus Eu quero mais Mais, mais Mais, mais Mais, mais A alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Mais, mais Paz de Deus De Deus De Deus De Deus De Deus